Fundição Progresso apresenta Arraiá da Fundição com Alceu Valença Com brincadeiras, comidas típicas e decoração temática O melhor Arraiá do Rio feito sob medida pra você Ingressos antecipados já venda, garanta já o seu Arraiá da Fundição com Alceu Valença Sábado 19 de julho na Fundição Claro Apoio Band Apoio Band